João, capítulo 6, nós iremos ler do verso 1 ao verso 15, e eu quero convidá-lo a permanecer com a sua Bíblia aberta, neste texto que nós vamos olhar várias vezes para ele nesta noite, João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, diz assim, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberias, seguia a numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam duzentos denários de pão, para receber cada um o seu pedaço, um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus, fazei o povo assentasse, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se que pôs os homens em número de quase cinco mil, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, quantos queriam? E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos, recolheu os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar? Deus, visite as nossas vidas com graça, com poder, pedindo-nos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, ó Deus, às verdades da Tua Palavra, para que nós possamos ter consciência de que a Tua voz foi plenamente anunciada. Trabalhe nos nossos corações, quebrante, ó Deus, a nossa vida e faça com que essa espada afiada que é a Tua Palavra entre profundamente no coração de cada um que está aqui presente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cinco pães e dois peixinhos e uma multidão alimentada. Algo que não cabe numa mente humana. Algo que só é possível acontecer se as leis naturais forem quebradas. E só pode fazer isso aquele que é o autor das próprias leis, que é o próprio Senhor. E Jesus fez isso estando entre nós. Realiza um dos milagres mais marcantes da história. Aliás, nós temos quatro evangelhos. Três deles chamados de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas. E esses evangelhos sinóticos narram praticamente os mesmos eventos sob alguns ângulos diferentes. E o quarto evangelho, que é o evangelho que nós temos olhado, o evangelho de João. Ele se concentra principalmente em outros aspectos que não aqueles dos evangelhos sinóticos. Eles descrevem outros milagres. E dando uma ênfase extraordinária pelo poder de Cristo de ser aquele que realiza sete grandes milagres no evangelho. Mas o que é curioso é que, embora nenhum milagre da escritura se repita nos quatro evangelhos, com exceção deste aqui, da multiplicação dos pães e peixes. Este é o único milagre que está registrado nos quatro evangelhos. Sendo que alguns sabiam da existência do outro. João, por exemplo, escreve já na reta final. E ele já tem acesso, já é amplamente circulado entre a igreja, os três primeiros evangelhos. E mesmo consciente de que aquelas pessoas tinham acesso a esta informação, João entende ser extremamente essencial que ele inserisse. Embora Jesus tenha feito muitos outros milagres que João não registra. Mas por que é que João repete um dos milagres, consciente que ele está fazendo isso? Porque é extremamente importante para a estrutura do livro que estava sendo escrito. Deus está trabalhando, o Espírito Santo está conduzindo, João não registra deste texto. E nós chegamos aqui a um momento importantíssimo do ministério de Cristo. A capítulo 6 vai trazer para nós esta cena marcante de Jesus sendo apresentado como aquele que multiplica pães e peixe e alimenta uma multidão. O capítulo 6 traz, na sequência disso, Jesus sendo apresentado como o grande eu sou. Aquele que acalma a tempestade. E o texto volta para a história dos pães envolvendo diálogos e conversa com Jesus, a partir do verso 22. E de forma linda, João interliga os dois milagres. A multiplicação dos pães e peixes. E Jesus andando sobre o mar para acalmar a tempestade. Quando João usa a expressão, eu sou o pão da vida, vindo da boca de Jesus. O pão remete ao milagre da multiplicação. O eu sou revela o milagre dele ter andado sobre as águas. De tal forma que nos próximos dois domingos, pelo menos, nós continuaremos ver alguns desdobramentos deste milagre. No próximo domingo, nós o veremos como o grande eu sou que acalma a tempestade. E depois, ele explicando o significado do pão. Mas tudo isso começa com um milagre, né? Começa com um milagre que é o nosso tema dessa noite. Cinco pães e dois peixinhos. E uma multidão alimentada. O que é que nós veremos? Nós veremos três movimentos neste texto. O primeiro deles, o teste desafiador sendo apresentado. Como alimentar uma multidão se nós não temos o que é suficiente? Quando você lê essa história, você sabe o final dela. Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes e uma multidão é saciada. Mas você não deve perder de vista que Jesus está também utilizando disso para testar os seus discípulos. Quando você olha comigo o verso de número 6, finalzinho do verso 5 ainda. Jesus se dirige a um dos discípulos e faz a seguinte pergunta. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Verso 6, vamos ler? Mas dizia isto para o experimentar. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então veja a primeira cena deste milagre como um teste desafiador. O texto quer que nós vejamos assim. O texto quer que nós lembremos que Jesus sabe o que vai fazer. Mas Jesus quer testar a fé dos discípulos. Jesus quer provar eles. O que é curioso é que a palavra grega, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grega usada aqui para experimentar, ela é usada 14 vezes nos evangelhos. 14 vezes aparece essa expressão. Traduzida de outros jeitos. Traduzida às vezes como provar. Mas a palavra grega é a mesma. Dessas 14 vezes, apenas desta ocasião, Jesus é quem está experimentando, provando alguém. As outras 13 vezes, está mais relacionado com outros provando a Jesus. Os fariseus experimentavam Jesus, testavam Jesus, colocavam Jesus à prova. Satanás é apresentado como alguém que prova Jesus, que testa Jesus. E dessa vez, é a primeira vez, a única vez no evangelho que Jesus é quem está experimentando os discípulos. No uso dessa expressão. Isso é importante porque, se Jesus nas 13 vezes não fracassou, em todas elas ele saiu bem, seja contra Satanás, seja contra os fariseus, contra os saduceus, a única vez que Jesus coloca os seus discípulos na mesma expressão de experimentar, os discípulos fracassam. E é claro que isso acontece. Desde Adão, os homens não conseguem passar pela prova que só Cristo é capaz de passar. E veja um pouquinho como que os discípulos fracassaram nisso. E veja um pouquinho desse teste, desta prova que é apresentado a eles. O interessante é que a aprovação, o teste, surge muitas vezes quando nós não esperamos. O texto começa dizendo assim, João capítulo 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Este mar, chamado de mar, na verdade é um grande lago de água doce, formado pelo Jordão, cercado por todos os lados de montanhas. E ele recebe esse nome de mar por causa da sua extensão. Os estudiosos calculam aí em torno de 14 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura num determinado ponto do lago. E ele recebe o nome aqui, João o chama, que é o de Tiberíades. Isso porque, não nos dias de Jesus em si, mas próximo aí, por volta do ano 20, Herodes tinha colocado o nome daquele lago, de lago de Tiberíades. E quando João escreve, o lago da Galiléia, o mar da Galiléia, era também conhecido como o mar de Tiberíades. E por que o nome foi dado? Envolve questões políticas. O nome foi dado em homenagem ao imperador romano Tibério César. Então Herodes Antipas, tentando homenagear, deu o nome para este lago, que é o lago chamado de Tiberíades. Mas nos outros evangelhos você sempre vai encontrar como o mar da Galiléia. Mas é o mesmo lugar. E eles passam por este lugar, daqui a pouco vai ter uma tempestade, Jesus vai fazer milagres neste mar. E o verso 2 traz para nós a seguinte expressão. Seguia-o numerosa multidão. Quando você olha para o retrato todo, nos outros evangelhos, você descobre por que é que Jesus e os discípulos estão caminhando para essa região. Por que é que eles passam para este mar? Por que é que eles vão para um lugar deserto? Eles tinham ficado sabendo de uma notícia muito triste. João Batista tinha sido morto por Herodes. A perseguição tinha começado a chegar em alguns lugares. E os discípulos um tanto quanto que recolhem das multidões e vão para essa região. Mas mais do que isso, o texto diz que eles estavam cansados nos outros evangelhos. Porque o ministério de Jesus tinha estado intenso. Jesus ensinava desde manhã até tarde do dia. Jesus curava, Jesus estava o tempo todo envolto. E Jesus pega aqueles homens e no projeto dos homens, é como se fosse um retiro de Jesus e os discípulos. Um tempo a sós. Um tempo para recobrar as forças. Um tempo para estar aos pés do mestre. Um tempo para que aquele grupo pudesse se fortalecer. Esse é o cenário, essa era a agenda deles. Mas a multidão descobre. E a multidão parte ao encontro de Jesus. Quando eles chegam lá, já tem uma multidão em volta lá, caminhando, chegando lá. E era muita gente. Ao ponto do evangelista dizer que eram 5 mil homens. Tirando as mulheres e crianças. Por isso que os estudiosos pontuam que eram em torno de 15 mil. Carson chega a dizer em 20 mil pessoas. Uma grande multidão se dá nessa questão. Então veja esse teste com essa visão de algo que foi frustrado. Os discípulos estão sendo experimentados como vão alimentar a multidão depois das coisas não saírem do jeito como eles esperavam. E assim acontece conosco. Nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos planos. Nós traçamos as nossas agendas. E não há nada de errado com essas coisas. Somos até chamados a fazer isso. Mais facilmente as coisas saem do nosso projeto. E muitas vezes nós não percebemos que quando as coisas saem do nosso projeto. É Deus continua no controle. Deus está trazendo uma prova, um teste. Para nos ensinar algumas coisas. E a gente se desespera quando as coisas saem dos nossos olhos. Do nosso controle. Em vez de entender o que Deus está provando com isso. Os discípulos têm que lidar com isso. E não há imprevistos para Deus. E os discípulos, embora perderam as férias. Mas eles viram a cena mais marcante. Eles viram o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ah, vale a pena você perder aí um dia de descanso. Para contemplar o Salvador fazendo isso. Então percebe? Parece férias frustradas. Mas na verdade é uma grande experiência de crescer na fé. Como nunca antes eles haviam vivenciado. Talvez você precisa reclamar menos. Porque as coisas não estão saindo do seu jeito. Talvez você precise exatamente responder corretamente. Ao teste que Jesus está colocando você. Frustrando os seus projetos. E apresentando os novos desafios diante de você. E perceba então que esse teste. Ensina que nós devemos estar preparados. Estar aptos a responder com fé. Quando as coisas saem do nosso controle. Mas ensina também que devemos olhar para Jesus. E não para as circunstâncias. A pergunta que Jesus faz para Felipe é. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Esse é o teste. Felipe fracassa no teste. Porque Felipe olha para as coisas externas. E não para aquele que está diante dele. Perceba a resposta de Felipe. Verso 7. Vamos ler? Respondeu-lhe Felipe. Vamos ler? Não lhes bastariam 200 denários. Só um minuto. Um denário era o valor pago para um dia de trabalho de uma pessoa. De uma jornada. Então o que ele está dizendo é assim. Não basta o valor de 200 dias de trabalho. De mais da metade de um ano. Não lhes bastariam 200 denários de pão. Vamos ler agora? Para receber cada um o seu pedaço. Ele está dizendo 200 denários não seriam suficientes. Para cada um receber um pedaço. O seu pedaço. O ponto é. Felipe está respondendo apenas de forma materialista. Felipe é da região próxima daí. Por isso que a pergunta é muito voltada para ele. Ele conhece. E ele está dizendo. Senhor. O senhor está perguntando onde vamos comprar. Existe uma pergunta ainda mais profunda. Nós não temos dinheiro suficiente para comprar. Nem 200 denários. Nem 200 dias de trabalho. É suficiente. Felipe olha para a situação. E não para quem estava diante dele. Por que que Felipe poderia ter respondido diferente isso? Por algumas razões. Uma delas. O texto faz questão de dizer para nós. Que era próximo a Páscoa. Isso vai fazer muito sentido no texto. Esse milagre acontece nos dias que antecedem uma Páscoa. E Páscoa lembra a libertação. Páscoa lembra quando Deus tirou o povo do Egito. E tirar o povo do Egito Deus deu. Mana. Deus deu pão do céu. E uma multidão foi alimentada no deserto. Mais do que 5 mil homens. Era para Felipe ter dito. Senhor. Deus já alimentou uma multidão no deserto. E não foi apenas durante um dia. Foi durante 40 anos. Eu tenho visto o que o Senhor tem feito. Eu vi o milagre encanado a Galileia. Quando ele pega água e transforma em vinho. E uma multidão é alimentada. Era para Felipe ter dito isso para Jesus. Era para Felipe ter dito. Nós não temos com o que comprar. Não é possível achar um lugar que tenha tanto pão. Mas nós temos o Senhor diante de nós. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer alguma coisa. Felipe fracassa na sua resposta. André aparece no diálogo. Olha André. Verso 8. Um dos seus discípulos chamado André. Irmão de Simão Pedro. Informou a Jesus. André chegou com uma informação que Felipe nem percebeu. A informação é. O que é que tem dentro do grupo? Felipe está pensando externamente. André olha para o grupo e diz. Tem um rapaz aí. Olha lá a seguinte expressão. Verso 9. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Você diz. Ah, Felipe entendeu. Você diz. Felipe é aquele que vai chegar. Desculpa André. É aquele que vai chegar e dizer. Tem um rapaz que tem alguma coisa. Transforma isso em alimento para uma multidão. Mas Felipe quase. É o aluno que está indo bem. E de repente, quando ele tem que justificar a resposta, você diz. Ele chutou, não é? Foi só por isso que ele acertou a opção A. Quando diz justifique, ele fala o contrário daquilo que estava aí. Olha a continuidade de André. Mas o que é isto para tanta gente? Mas o que é isso para tanta gente? Ele percebe a amplitude da multidão. Ele percebe o desafio. Percebe que há algo. Mas percebe que isso é incapaz. De alimentar a multidão. Eu e você somos provados constantemente. Ao olhar para a multidão. Ao olhar para os desafios que Deus coloca diante de nós. Ao perceber a nossa capacidade para enfrentar tais desafios. Nós precisamos lembrar a quem nós estamos servindo. Isso faz toda a diferença. Irmãos, se tem algo que a igreja precisa lidar melhor. É com os desafios que ela tem. A igreja de Jesus Cristo. É desafiada várias vezes por Deus. E ela precisa lidar melhor com os desafios que ela tem. Ela não pode simplesmente fazer conta matemática. Óbvio que uma responsabilidade administrativa faz parte da vida de uma igreja. O povo de Deus é chamado a planejar primeiro para construir uma torre. Para entrar em uma batalha com tal quantidade de exército. Mas nós não podemos esquecer de um elemento nesta equação. O poder de Jesus. Nós não podemos esquecer que nós podemos fazer coisas através do poder de Jesus. André esquece do poder de Jesus. Filipe esquece do poder de Jesus. E muitas vezes nós também esquecemos do poder de Jesus. Em usar o que nós temos para alimentar quem ele quer alimentar. Para fazer a obra dele chegar onde ele quer chegar. A história dessa igreja aqui mesmo é um exemplo disso. O ano passado nós fizemos até um vídeo comemorativo dos 20 anos da igreja. Inclusive está disponível no canal do Youtube da igreja. Entra lá, dá uma olhada. Memórias é o título do vídeo. A história dessa igreja era de... Não tinha como construir o que nós construímos. E foi exatamente um ato de fé. Não é um ato de irresponsabilidade. Mas um ato de colocar as coisas nas mãos de Deus. E Deus foi fazendo, foi fazendo. Desde a fundação da igreja. Até os dias atuais. O grupo dos apóstolos são 12 homens. E eles vão levar o evangelho para o mundo todo. O que é isso? Para tanta gente. Pedro é considerado quase um iletrado. E através dele, 3 mil se converte. Lá em Atos capítulo 2. Mas o que é que está por detrás destas coisas? Deus. O que é que está por detrás destas coisas? A mão poderosa de Deus fazendo. E Deus faz isso usando o que nós temos. Deus faz isso usando o que era pouco aos olhos humanos. Ele vai fazer isso com 5 pães e 2 peixinhos daquele menino. Moisés foi o libertador. E Deus pergunta para Moisés. O que é que você tem nas mãos? E Moisés diz. Uma vara. Um bordão. E aquele bordão, Deus falou. Joga no chão. Ele joga e coisas extraordinárias acontecem. E as coisas acontecem. É com aquele bordão que Moisés liberta o povo do Egito. O que é que você tem nas mãos? Lembra. Deus quer nos provar. É isso que Ele quer fazer com os discípulos. E quando nós olhamos para a situação. Mais do que para aquele que nos convoca. Quando nós olhamos mais para a nossa pequenez. Mais do que para aquilo que Deus pode fazer. Nós estamos fracassando. No teste que Deus tem. Agora tudo isso, irmãos, passa por um coração. Quando você olha os evangelhos. Você percebe um contraste. Nesta cena. Os discípulos várias vezes olham para a multidão e dizem para Jesus. Despede eles. Está na hora. Eles precisam sair para encontrar alguma coisa para comer no deserto. O texto diz que Jesus se compadeceu deles. As coisas começam com o amor que Deus nos chama para ter para aquilo que Ele nos chama a fazer. Para que nós possamos responder corretamente ao teste. Então, cinco pães e dois peixinhos e uma multidão alimentada. Primeira lição. Um teste desafiador. Saiu da rotina deles. Era o momento de Deus os provar. E eles não respondem adequadamente. Talvez você e eu temos vivido muito de forma a calcular todas as coisas. Lembra? Eu não estou aqui fazendo uma apologia a viver irresponsável. Quem me conhece sabe muito bem que não é do meu feitio isso. A escritura nos chama a responsabilidade. Agora, o que nós não podemos é se tornarmos céticos. Esquecemos do elemento da fé. Esquecemos do elemento do que Deus faz com aquilo que nós temos. Enfrentarmos os desafios que Deus coloca diante de nós. Segunda lição. O milagre em si. Primeiro o teste. Segunda lição. O milagre. E veja o milagre. Olha o verso 10. Vamos juntos? Disse-lhe Jesus. Jesus está aí diante dele. A ideia de que tem cinco pães e dois peixinhos. E ele manda o povo se assentar. Ele não vai multiplicar sem uma ordem, nem uma organização. Então, as pessoas vão se sentarem. Olha o verso de número 11. Então, Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Vamos ler? Distribuiu entre eles. E também, igualmente, os peixes. Quantos queriam. Você não deve achar que era aquele peixe que você pesca. Aquele peixe grandão, não tem? Que você posta a foto, depois de você ter mexido no Photoshop. É o peixe que torna desse tamanho. Não, não é esse peixe grande. Era um peixinho bem pequeno. O pão aqui descrito, o pão de cevada. Era o pão mais simples, mais básico. Não era uma coisa extraordinária. Era o lanche de um menino. De um rapaz. Mas aquilo Cristo multiplica. E alimenta cinco mil. O que é que esse milagre está fazendo? Olha lá. Olha o verso de número 12. Não, verso 11 ainda. Então, Jesus tomou os pães e tendo dado graça. Distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes. Vamos ler? Quanto queriam. E foi assim, um negócio de saciar o tanto que você quiser. Come aqui. Não foi assim, pega só um pedacinho, tá? Não, eles foram comendo, comendo, comendo. O quanto eles queriam, eles comeram. Isso é por causa de um grande milagre. Jesus é capaz de multiplicar os elementos da natureza. Porque ele é o criador dela. É por isso que ele está fazendo esse milagre. E o que está por detrás disso aqui? Muitas coisas. Jesus está se mostrando como superior a Eliseu. No Antigo Testamento, Eliseu fez um milagre também. Eliseu multiplicou 20 pães de cevada. Com 20 pães de cevada, Eliseu alimentou muita gente. Quase 100 homens, o número de 100 homens, com 20 pães de cevada. E é um milagre extraordinário. Os judeus diziam, uau! Mas Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta mais de 5 mil. Esse milagre mostra que Jesus é bem superior ao próprio Moisés. Porque Moisés foi quem, através de quem, o povo comeu maná. Mas tanto Moisés quanto Eliseu fizeram os milagres em nome de Deus. Jesus fez do seu próprio nome. Porque Jesus é o próprio Deus. Percebe a grandiosidade desse milagre? Esse milagre, irmãos, mostra a extrema, a profunda compaixão que Jesus tem. Jesus está alimentando uma multidão. E essa multidão vai ao encontro de Jesus por causa dos milagres. Jesus vai ter briga com essa multidão. E dessa multidão vai ficar quase ninguém. Praticamente 12 vai continuar com ele, que é os apóstolos. Mais à frente nessa história. Jesus conhece eles. Jesus sabe que a motivação deles não é uma motivação plenamente santa. Eles querem ver milagres. E Jesus olha, e o outro evangelho diz que ele viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E Jesus se compadeceu deles. Jesus alimentou eles, tendo compaixão de um povo que o buscava por motivações erradas até. Esse Deus que teve compaixão para essa multidão. É o Deus que tem compaixão com você. Que tem um relacionamento muito mais profundo. Com Deus do que esse povo tinha. Porque você se relaciona com Deus consciente de quem Deus é. E não por causa dos milagres dele. Mas por causa de quem ele mesmo é. Mas se ele esteve compaixão para esse tipo de gente, ele não vai ter por você? Se ele supriu para essa multidão, ele não vai suprir para você? Esse milagre nos ensina que Cristo tem cuidado das nossas vidas. Você pode desfrutar desse cuidado extraordinário. Mas esse milagre também nos mostra o que Deus faz com o pouco que entregamos nas mãos dele. Jesus opta por agir de um jeito nessa história. Ele não opta por fazer pão descer do céu. Ele opta por pegar os pães daquele menino. Pegar naqueles pães, render graças a Deus. Pegar naqueles pães, pegar naqueles pães e multiplicar. O pouco daquele menino era suficiente só para ele. E olhe lá. Era o pior tipo de alimentação, num certo sentido. Nas mãos de Jesus alimenta uma grande multidão. Nas mãos de Deus, o nosso pouco é capaz de ser muito em efeitos. Quando entregamos tudo o que temos, Deus nos dá mais do que tínhamos. Perceba um detalhe nesse texto. Olha João capítulo 6. Depois que cinco mil homens se alimentaram. Comeram o tanto que queriam. Olha o verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos. Vamos ler? Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada. Mais do que tinha no início. É assim que Deus lida. Aquele menino viu mais pães. Depois que ele distribuiu, o entregou nas mãos de Jesus. Talvez Deus está chamando você, para viver menos pensando em você mesmo. E mais naquilo que Deus é e faz. Mais no reino dele. Como nós cantamos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Representando o texto de Mateus. Quando nós fazemos isso, Cristo graciosamente acrescenta. Você que tem vivido na presença de Deus. Você que tem gastado o seu tempo, a sua vida, no serviço a Cristo. Você tem vivenciado experiências assim. Você vê o que Cristo faz, com aquilo que você coloca nas mãos dele. E você vê o que você desfruta disso. Como que sacia a sua alma, sacia a sua vida. Nós precisamos aprender deste milagre. Que Deus é capaz de fazer muito com o pouco que entregamos a Ele. Esse milagre, também nos ensina. Que nós precisamos ser responsáveis com as dádivas que Deus nos dá. Sobrou muitos pães. Talvez se fôssemos um de nós, dissessemos assim. Rapaz, esse negócio era só cinco pães e dois peixinhos. Já deu para todo mundo comer, agora deixa esse resto aí. Não, Jesus manda recolher os cestos. Jesus não quer que nada se perca. Deus nos deu coisas. Nós precisamos administrar estas coisas. Com sabedoria. Entregar nas mãos de Deus. Usar para abençoar outros. E precisamos ser muito cuidadosos. Com o excesso de coisas que Deus permite que nós tenhamos. Nós não devemos viver a esbanjar. Nós precisamos ter responsabilidade. Em um mundo que nós estamos inseridos. Muitos discursos. Se dão enviesados por filosofias. Por ideologias de homens. Como o cuidado com a natureza e tudo mais. A preservação. Nós temos motivos de sobra para cuidar da natureza. Não pelo caminho das ideologias. Que torna isso algo terrível. Um panteísmo enorme. Não. Nós fazemos isso por causa da mordomia cristã. Nós entendemos que tudo vem de Deus. É das mãos de Deus. Então nós administramos com responsabilidade. Aquilo que Deus nos dá. Os discípulos precisam fazer isso. Pegar com muito cuidado os doze cestos. De pães. Você talvez precisa. Tomar mais cuidado com o desperdício. Até mesmo dentro da sua casa. Nós somos facilmente. Desperdiçamos coisas. Nós às vezes trocamos e trocamos de roupa. E não fazemos bom uso daquela roupa. Que tem bom estado ainda. Às vezes nós não queremos mais usar. Mas nós podemos abençoar tantas outras pessoas. Eu não estou dizendo você dá aquela roupa. Que já está toda rasgada não. E às vezes nós temos um guarda-roupa cheio. Porque nós estamos tentando saciar nós mesmos. E não conseguimos abrir mão de nada. Há muitas implicações nesse texto queridos. O milagre nos ensina muitas coisas. O poder de Jesus. O que ele faz daquilo que nós entregamos nas mãos dele. E o senso de responsabilidade em gerir. As coisas que ele multiplica na nossa vida. Olhe para a sua vida. Olhe para talvez para a sua conta bancária. Olhe talvez para o seu status profissional. Veja o crescimento que Deus deu a você. Veja o quanto que você colocou nas mãos dele. O quanto que ele tem feito. Seja um mordomo responsável. Não esbanje por qualquer coisa. Mas entenda que essas coisas é para abençoar outros. Há lugar para guardar com responsabilidade. E há lugar para semear com generosidade. João, Jesus está ensinando tudo isso. Aquele menino, eu fico imaginando quando André achou que ele me disse. Me dá aqui os cinco pães e dois peixinhos. Poxa vida, é o lanche dele do dia. Mas André com certeza não roubou isso daquele menino. Jamais faria isso. O menino entregou. E André recebe aquilo. Entrega a Jesus. E aquele menino vivencia a maior experiência da vida. Viu uma multidão alimentado. Por causa que estava nas mãos de Cristo. E ele saciado. Eu e você nunca perdemos no reino de Cristo. Nós somos chamados a nos envolvermos. Entregando as coisas a Cristo. E nós somos plenamente saciados com aquilo que Cristo nos dá. Mas eu quero olhar com você a terceira e última lição. A primeira é o teste. E o fracasso dos discípulos. Segunda lição. O milagre. Terceira e última lição. O fracasso da multidão. Tem uma multidão se alimentando. E essa multidão vai fracassar. Veja comigo o fracasso dessa multidão. Olha o verso 14. Vamos juntos? Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, preste atenção nisso, eles viram o sinal. Sinal. Sinal aponta para alguma coisa. Os milagres apontam para alguma coisa. Eles viram o sinal. E eles vão interpretar o sinal. De forma errada. Olha o erro deles. Este, vamos juntos? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles estão certos nisso aqui. A constatação deles está correta. Verso 15. Sabendo, pois, Jesus, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei. Aqui eles estão errados. Jesus era o profeta que deveria vir. Mas Jesus não era o rei que eles queriam tornar Jesus. O tipo de rei. Eles fracassam diante do sinal. E Jesus foge da multidão. Jesus sobe para a montanha. Porque Jesus não quer conduzir a multidão a torná-lo aquilo para o qual ele não foi chamado para ser um rei político. E aqui eu quero que nós voltemos no texto e vejamos a informação que João dá. E talvez passe despercebido na primeira leitura sua. Mas é fundamental para tudo o que está acontecendo. Olha João capítulo 6. Olha o verso 4. João 6, 4. Vamos ler? Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. você não deve perder de vista que todos esses sinais estão relacionados com a proximidade da Páscoa. Jesus participa de três Páscoas no Evangelho de João. A primeira delas foi no capítulo 2 ainda, quando Jesus estava lá em Jerusalém. Quando eu falo participando da Páscoa, eu estou dizendo ele adulto, no seu ministério, após ter sido batizado. é os três anos da sua jornada. João registra essas três Páscoas. Jesus chega então e Jesus dá um discurso sobre a destruição do templo. Isso foi nos dias das festas que envolvia a Páscoa. E Jesus disse, esse templo vai ser destruído e em três dias eu vou reconstruir. Jesus falou de sua morte. A terceira Páscoa está registrada em João capítulo 11 em diante que é quando Jesus faz a instituição da ceia e é a Páscoa que ele vai morrer. Ele vai ser preso, passar por todo aquele processo e agora então nós estamos na segunda Páscoa. E a segunda Páscoa Jesus vai lidar com o conceito do corpo dele que alimenta uma multidão. Aliás, toda uma jornada é feita nesse texto de João. Em João capítulo 6, ele vai dizer eu sou o pão da vida comparando-se a provisão do maná de Deus no deserto. Em João 7, ele vai dizer se alguém tem sede vem a mim e beba. Ele está dizendo se alguém tem sede vem a mim e beba. O que ele está apontando aqui? Para aquela cena de Jesus sendo a rocha no deserto. Que o pessoal bebia da água ao tocar na rocha ao falar com a rocha. E João capítulo 8 é todo esse bloco que envolve a festa que é quando Jesus vai dizer que ele era a luz do mundo. Essa cena vai se descortinar em volta dessa festa da Páscoa. E a luz do mundo ele está apontando para a cena da libertação do Egito. Quando Deus tira o povo do Egito havia uma coluna de fogo que caminhava diante deles conduzindo e iluminando. Jesus é exatamente o libertador do Egito do povo de Deus encarnado. Perceba que a informação de que esta era a Páscoa justifica porque temos quase 5 mil homens em volta aí daquela região. Tinha judeus vindo de várias regiões para celebrar a Páscoa. E eles estão presenciando a cena de Cristo suprindo com alimento porque a Páscoa era uma festa que tinha alimento. Como que a Páscoa era celebrada? Matava-se um cordeiro e comia-se pão. Assim que a Páscoa era celebrada. Jesus está sendo apresentado aqui como aquele que dá o pão que alimenta as pessoas. A multidão olha para isso e é daí que a multidão chega à conclusão de João capítulo 6 olha João 6 verso 14 vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera disseram vamos juntos este é o profeta que devia vir ao mundo que profeta é esse? É o profeta que Moisés disse que viria um profeta semelhante a ele um profeta igual Moisés maior do que Moisés e esse profeta ia conduzir o povo numa grande libertação o povo olha o povo vê esse homem está nos dando pão eles estão dizendo ele é o segundo Moisés ele é aquele que veio para fazer o novo êxodo a nova libertação tudo isso está certo mas o erro está que tipo de libertação é esta? Eles estavam sob dominação romana roma dominava e eles olharam para Jesus e disse assim como nós fomos libertos do Egito nós seremos libertos de roma vamos torná-lo rei para isso vamos pegar em arma se necessário for e vamos derrubar roma é o segundo Moisés eles erram o significado do segundo Moisés segundo Moisés não veio libertar o povo fisicamente veio libertar o povo espiritualmente irmãos que cena triste uma multidão come do pão que Jesus deu mas não entende o significado do pão está cheio de gente assim está cheio de gente desfrutando dos milagres dos feitos da proteção da multiplicação do avançar que Deus dá a nós mas jamais desfrutando da pessoa preciosa de Jesus querem a benção e não o abençoador isso é um fracasso perceba que é possível acreditar que Jesus é um salvador mas desejar uma salvação terrena demais talvez você tenha estado assim talvez você sabe que Jesus é o salvador mas você deseja uma salvação humana demais secular demais voltada para esse mundo demais Jesus veio dar você um pão espiritual para saciar você queridos há uma grande diferença entre querer o pão que Jesus dá e o pão que Jesus é isso vai ficar muito claro quando Jesus vai confrontar essa multidão um tempinho depois que eles vão outras vezes atrás de Jesus querer que Jesus dê pão todos os dias e Jesus vai dizer chega o verdadeiro pão é meu corpo que é dado por vós queridos como você olha para a relação que a igreja deve estabelecer com o mundo ou a relação que Cristo deve estabelecer com o mundo há o elemento de compaixão há o elemento de atender as necessidades mas nós nunca devemos esquecer que Jesus é o rei espiritual o profeta espiritual e ele não pode ser rei e profeta sem ser também o sacerdote o sacerdote é aquele que morre eles estão identificando um profeta eles querem fazer um rei mas eles não querem o sacerdote que vai sacrificar por eles saiba que Cristo não se envolve nas suas batalhas humanas deste mundo como se esse fosse o centro da existência nós não podemos tornar Cristo um ativista social nós devemos lembrar que o reino de Cristo é um reino diferente Roma não deveria oprimir Roma exagerava uma série de coisas mas Cristo não vai ser o rei que vai enfrentar César mas Cristo é um reino distinto do reino de César que exige uma lealdade muito maior do que a de César e crendo em Cristo o reino de César se fraquece o reino de Cristo sendo pregado o império romano vai indo à ruína por vidas transformadas e não por pegando em espada e lança muitas vezes nós nos perdemos na história porque nós queremos que Cristo faça uma salvação política econômica quando na verdade Cristo veio fazer uma salvação espiritual que tem implicações econômicas políticas mas ele não vai ser usado por nós ele não vai ser uma marionete da multidão ele alimenta a multidão e ele vira as costas para a multidão porque ele não quer ser o rei humano que a multidão quer está cheio de gente aí que quer um Cristo que vai resolver os problemas que eles julgam importantes e não os problemas que o próprio Cristo se coloca nessa noite nós vimos cinco pães e dois peixes e uma multidão alimentada vimos um teste desafiador vimos um milagre extraordinário e vimos um fracasso da multidão tomara que eu e você entendamos perfeitamente porque é que Jesus dá pão próximo a Páscoa porque na próxima Páscoa na terceira Páscoa ele vai pegar um pão e dizer a partir de agora parta o pão lembrando de mim faça isso em memória de mim porque o meu corpo será partido por vós na cruz do Calvário louvado seja Deus porque Cristo é o profeta o sacerdote e o rei espiritual vamos orar ó Deus nessa noite nós fomos apresentados a tanta verdade da tua palavra a um Deus que nos prova por isso ó Deus nos dê graça de respondermos corretamente quando as coisas saem do nosso controle fomos apresentados ó Deus ao desafio de termos compaixão por aqueles que precisam fomos apresentados ó Deus ao desafio de entregarmos nas tuas mãos tudo que temos para que o Senhor faça das nossas vidas aquilo que é do teu agrado somos ó Deus apresentados a um Deus que tem compaixão que tem poder que supre as necessidades mas somos apresentados também ao fracasso de interpretar mal tudo isso por isso ó Deus desperte o nosso coração para realmente desejar o verdadeiro libertador o libertador que nos libertou das garras de Satanás nos libertou das garras deste mundo e está nos libertando de nós mesmos e é no nome dele que nós oramos amém o o o o o o o Tchau, tchau.